Ah, tem mais um, eu pensei que tinha acabado, sempre tem mais um. Juro que eu achei que tinha acabado. Mano, juro que eu achei que tinha acabado. Morreu. Meu Deus. Que bicho escroto, mudou de time. Que bicho escroto. Traição atrai traição. Traição atrai traição. Acho que foi sem querer, né? Bora, 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 bora. Tava mutado. Tá mutado, Elip. Esqueci. Não, então quer dizer que se... Munição de fogo quase que me mata, mano. Munição de fogo. Caralho. A porra da avência do cara deu dano, viu? Puta merda. Munição de fogo. Munição de fogo. Munição de fogo. Quase! Meu Deus, ué. Descobri a build? É munição... É munição de fogo, tá ligado? Fila da mãe, quitou, não consegui pegar a arma dele. Cadê o outro louco? Ah, os caras quitaram, mano. Pega lá o colete doido. Fala, Capitão. Eu vi o nick do... Era esse brother aqui que eu ia... Levantar aqui. Ele deve estar tentando pegar a mochila. Mano, ele tá usando... Se eu não me engano, ele tá usando a Avencer padrão. Isso aqui é a Avencer padrão. Mudou nada. Ela vem até com munição de fogo. Opa, chegaram. ...inimigos tem sua localização por causa dessa plaqueta. Se prepara. Ultra 1, atenção. Tem operadores inimigos por perto. Pior que esses brother nem era caçada. O bot destruiu a sentinela, mano. Que bot mais fedorento. Mano, esse cara é pro lado do carro. É um esquadrão de operadores inimigos por perto. Deixa eles correram pra cá, pra água, viu? Tá ali. Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Ultra 1, tem operadores inimigos na cabine. O cara se enfiou na água, mano. Eita, já chega na caçada aí, reis. Troca colete. É alta velocidade essa arma? Não vi ainda. Tô ferido. Escutei um cara na água, velho. Escutei um cara na água. Escutei um cara na água. Tô levando tiro aqui. Eu vou comprar a placa. Na verdade, sai daquele telhado horroroso, né? Tá pra onde, meu irmão? Doe lá no telhado. Doe no telhado lá. Combustível do Vant acapando. Voltando pra base. Outra 1, atenção. Tem operadores inimigos por perto. Ah, não. Outra 1, atenção. A gente avistou um pelotão de operadores perto de você. É alta velocidade? É alta velocidade. Tô querendo compensar sem precisar. Meu Deus, eu odeio essa lenta. De verdade, como eu odeio. Ah, tem uma caixa de placa aqui. Deixa eu ajeitar essa arma aqui. Deixa eu ajeitar essa arma aqui. É... São dois ali, né? São aqueles dois caras lá. Eu não curto essa lenta, de verdade, como eu não curto. Mas aí é gosto, né? Pronto, agora dá pra dar uns tiros, acho. Mesmo assim, ainda não vai ser o ideal, mas é o que a gente tem. Vamos lá. Eu acho que ele deve estar indo ressaltar os brother lá. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Ah, ele tá liso, né? Opa, eles estão acessando a rua. Faltou o último, brother. Ai, ai, ai. Ele falou, bora lá, coelhinha. Vamos brigar. Vamos lá, pequeno bony. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lá, vamos lá. Tá me through a smoke? Sim, ele é muito rápido, mano Ai, tem mais um, eu pensei que tinha acabado, sempre tem mais um. Juro que eu achei que tinha acabado. Mano, juro que eu achei que tinha acabado. Morreu. Meu Deus. Que bicho escroto, mudou de time. Que bicho escroto. Traição, traição. Traição atrás de traição. Acho que foi sem querer, né? No frigirinho dos ovos, todo mundo se lascou aqui, mano. Até o meu brother. Coitado do brother Xota. Só quem se lascou foi o brother Xota. Tá ligado? Que loucura do caceto foi essa aqui, mano. Que loucura foi essa, meu irmão. Acabei caindo no time dos caras, velho. E o Xota foi embora pra casa, mano. Coitado do Xota. Mano, eu juro assim... Mano, eu juro assim... Jura você que eu achava que tinha acabado, velho. Tem um maluco lá dentro, ainda sempre tem mais um, mano. Sempre tem. O cara tá entendendo de porra nenhuma o que aconteceu, velho. Ele falou, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu sei que eu mandei o coelho pra o quinto dos infernos e de uma hora pra outra ele tá vivo no meu time. Eu não entendi porra nenhuma o que aconteceu aqui. Ele disse que não tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo aqui, velho. Ele não tá entendendo nada aqui. Coitado. Essa partida foi muito louca, velho. Eu odeio situações como essas, eu sou tão estúpido. Mas como você... O que você... O que você... O que você... O que você pediu? Não, eu não ouvi nada de mim, velho. Mas eu acho que eu estive em, tipo... Em lockdown, por um pouco. Até você se cria, eu fiquei confuso com o que estava acontecendo. Calma, cara, vai chorar? Yo, 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 você solo? Agora eu tô a pé. Ele quer treta, o rapaz. E eu tô sem nada pra correr. Tentar pegar aquela moto ali. Caralho, que porra de arma é essa que eu peguei aqui? Ah, não, isso é sniper. Pensei que tinha bugado. Pensei que eu tava com a STB na minha mochila. Sim, pois é, manos. A, a, essa daqui, como é o nome dela? Ela com a munição de fogo, porra, derretendo, velho. Dá pra brincar, viu, com... Ela com a de close range? Essa, como é? Avencer? Avencer. Outra 1 encarregado. Ventos fortes estão espalhando a acertão. Vai pra um ponto de extração. Quer lootar eles um pouco? Você precisa algo de lá? Outra 1, atenção. O operador na sua área precisa de suporte. Certo, então eu posso pegar eles. Levanta o brother aí, senão eu vou levantar. Tem pessoas assim. Caralho. Ele falou que não se importa se é um solo. Ele vai morrer do mesmo jeito. Vamos lá resolver esse impasse. Qual tipo de 3-plate? Eu preciso de uma. Eu tenho Medves, Stealthy. Qual tipo de 3-plate você tem? Você quer dizer que ele vem ou que ele vem? Oh, porra. Porra. Vamos encher o saco dos caras lá. Eles vão pra Cuxê, é? Porque eles vão pra Cuxê e bugar o... Bugar as coisas. Oh, é? Ok, ok. Vamos lá. O oportunista? O oportunista vai aparecer. Ele precisa pegar... Eu acho que eu preciso de uma plaquete do oportunista. Não precisa ainda? Ou eu acho que eu já terminei isso? Iago Emanuel mandou 5 reais. Essa partida, sem dúvida, merece um vídeo. Mais emoção que novela mexicana. Essa foi, viu? Espera para mim, Shota. Espera para mim, Shota. Espera para mim, Shota. Espera para mim, Shota. Vamos lá, Shota. Vamos, Shota. O cara puto... O que mudou de time? Novela mexicana de hoje é essa daí, né? Essa é a novela mexicana de hoje.